Estamos no verão e com isso o alerta é para os casos de dengue registrados em Três Lagoas. A cidade está na lista vermelha. Confira na reportagem. É verão, tempo quente e pancadas de chuva. Clima favorável para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E com isso o alerta é vermelho. Três Lagoas está entre as cidades de Mato Grosso do Sul com mais exames positivos para dengue. O que gera preocupação para as autoridades, como explica o coordenador do setor de endemias e controle de vetores, Alcides Ferreira. Sim, dengue sempre é uma preocupação, principalmente Três Lagoas, que é um município endêmico. No acumulado, sim, temos mais de 2.200 casos notificados no ano, menor do que o ano passado, mas para esse período começamos a ter aumento dos casos, aumento da chuva e a preocupação pelo município é bastante grande. Então, nós estamos intensificando as nossas visitas domiciliares com os agentes de endemias, as visitas aos pontos estratégicos. Estamos fazendo um multirão de limpeza em diversos bairros da cidade para tentar retirar esse criador, esse material que possa acumular água durante a chuva, para tentar minimizar a situação. E o combate à dengue tem que ser compromisso de todos, manter os quintais e terrenos limpos. Mas se andar por Três Lagoas, o que mais se presencia são resíduos e dejetos sendo jogados de forma irregular. E essa falta de respeito de depositar lixo em terreno baldio acaba influenciando em toda a comunidade. Aqui em Três Lagoas, 939 moradores testaram positivo para a dengue. Somente nos últimos sete dias, 35 notificações foram feitas e dezenas de moradores aguardam o resultado laboratorial. Para reduzir este número, basta seguir o exemplo do seu Alcione, morador da Vila Aro, que mantém as garrafas viradas e o seu terreno limpo, para evitar o foco da dengue. Para não ter foco de dengue, escorpião, essas coisas, a gente sempre está cuidando. Sempre que pode, a gente está cuidando. O homem nos contou que a esposa passou por momentos difíceis quando teve a doença. E esses casos recentes assustam. Assusta, né? Com certeza, né? Porque o trem é nojento, né? O tal da dengue machuca, né? Machuca. Eu, graças a Deus, nunca peguei. Passou. Teve um tempo ruim. Mas, graças a Deus, passou por essa. De acordo com o coordenador do setor de endemias e controle de vetores, ações estão sendo realizadas em toda a cidade. Olha, as ações estão espalhadas e programadas para diversos bairros da cidade. Na questão do mutirão, por exemplo, nós estamos aqui na região norte, estamos fazendo... Então, a gente vai estar atendendo sempre que possível a cidade toda.